Tinta, tinta, riba frego Tinta, tinta, camada frego E a gajulica tá só na web Chinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Hoje a cita frebo-taco Chinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Hoje a cita frebo-taco Sai na ruta e junto Cunhas trappam, tomam grogo Chinta, chinta, chinta Toma na gopo vai beliça Uma louco Começa moco bebida Toma na gopo dá uma pa Flappi silco, gajulica tem fácil Goste cruza e papo reto Abre porta que chan creca Abre porta, abre bó Abre porta que chan creca Gatendo tempo panchona Jovem direito se busca conchão A me de fora lhe de onde inventa Tô rabediou, moco tumben Deixa um salto No bão Tem mais que chan que chan creca Tô rabediou, moco tumben Tinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Chinta, chinta, riba prego Hoje a cita frebo-taco Chinta, chinta, riba prego Tinta, chinta, riba prego Hoje a cita frebo-taco No Pratago, no Pratago, gosto de puzer no Pratago No Pratago, no Pratago, gosto de puzer no Pratago No Pratago, no Pratago